O programa Gente Carioca abre espaço para grandes novas cantoras que têm voz e muito gogó. Ela é uma rainha do pop, vai ser, tem certeza. VIKTÓRIA! Pois é gente, essa jovem que chega no nosso estúdio, o nome dela já é sucesso, ela é VIKTÓRIA, então você já é uma VIKTÓRIA, já é um sucesso. Como é que tudo começou, seu gosto pelo canto, como é que foi isso? Então, tudo começou aos 5 anos de idade, quando comecei a cantar em festinhas de escola, de familiares também e sempre tive essa vontade de cantar e até então eu tinha no início um pouco de vergonha de mostrar para as pessoas a minha voz e tal. E minha mãe deu muita força para mim ao longo do tempo e aos 17 anos eu decidi seguir profissionalmente e aí estamos aí. Agora, eu queria que você deixasse um telefone de contato, um contato de seu empresário, como é que a gente acha você na internet? Eu tenho uma página no Facebook, uma página oficial do Facebook, que é www.victoriacantora.com E o telefone de contato é bom ter. O telefone de contato é 988 87 9981. Para terminar, eu queria que você cantasse uma música para a gente, para a gente passar uma tarde e noite, porque o programa passa em vários horários, passar com essa voz canora que você tem, de um pássaro, que você continue sempre e volte sempre. E não se esqueça da gente, no futuro, quero você lá, vê-la lá, brilhando. Obrigada. Ou então cantar minha música de trabalho, sem você. Eu supero o tempo que me faz chorar Minha busca eterna do seu olhar Lembro do beijo que você me deu E o brilho dos olhos teus Eu supero as manhãs sem te ter E os motivos para nunca me perder Tanto mil noites sem me sonhar Eu vou ser o céu e o mar Sem você Digo adeus Ao amor que há em mim Sem você Digo adeus Sem você Digo adeus Digo adeus Ao amor que me pertenceu Digo adeus Digo adeus Digo adeus Que você Digo adeus Que seja forte para superar A nossa história que acabou de terminar Digo adeus Digo adeus Digo adeus Sem você Sem você Digo adeus Sem você Digo adeus Digo adeus Ao amor que me tem venceu Del surfteiro Digo adeus Tenho a certeza que vou superar E vê novamente o sol brilhar E vê novamente a vida clarear E vê novamente a vida clarear Sei você, digo adeus ao amor que há em mim Sei você, digo adeus ao amor que me perdoem Sei você, digo adeus ao amor que há em mim Sei você, digo adeus ao amor que me perdoem Tenho certeza que você quer Obrigado pela sua presença. Você vai ser um sucesso. Não tem condição de não ser sucesso para você na sua carreira, tá bom? Você é muito simpática, bonita e canta bem. Pois é, lembrem bem desse nome Victória passou no Gente Carioca e vai continuar passando sempre Fernando Resch